Música Ele é baterista, compositor, professor e escreve em revistas. Nesse show, o Multitalentos Duda Neves apresenta seu conceito de música e mostra por que é considerado um dos melhores instrumentistas do Brasil. Música Oi Obrigado Gente, eu estou no meio do arco-íris Acho que é isso E obrigado de coração mesmo, viu? Que é um grande momento A música é o alimento da alma A gente fica nessa sintonia aqui divina Todo mundo nesse compartilhamento A palavra da moda E brasilidade é um estado de espírito É o nome desse show Onde a gente tem esse sentimento de fazer música pelo que nos cerca Pantanal, Amazonas, o mar E a primeira música chama-se O Mar O Mar O Mar O Mar dá 80% do oxigênio que a gente respira E o Mar virou o lixo do homem O Mar tem mais de mil milhões de toneladas de plástico O Mar está ácido O Mar precisa ser cuidado O Mar da baleia O Mar dos peixes O Mar de tanta beleza E esse som que eu faço É o som exatamente que as baleias fazem Lá no fundo dele O Mar da baleia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto